Juscelio inaugurando uma ferramenta nova do seu antigo ofício, do seu hobby de antigo eu fiz quando era adolescente. E aqui a máquina para abrir. Desce aqui, encaixa, regula, encaixa no fundo do relógio e aqui aperta ou abre sem arranhar. Dá para filmar aqui. Aperta ou folga para abrir o relógio com fundo de rosca. Dá para tirar? Não, não vou tirar o relógio. Só mostrando a ferramenta aqui, testando a ferramenta. Chegou hoje, assim evita danificar a máquina e arranhar o fundo do relógio. Protege, né? Cortesia, cele animações. Gratidão para visita meu perfil. Tanto cuidado de botar as peças ponteiras no fundo para não perder, né? Olha. Faz isso aqui, ó. É tudo de pressão, né? É. Tem uns que já, talvez está quebrado, está colado. Esse aqui mesmo parece que está colado de um lado. Esse aqui está colado de um lado, está vendo? De um lado não. Só tem um pino, só tem um pino, é dois. Só se prestar atenção, se entortar, se entorta ele. Aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Um lado do pino entra aqui e o outro aqui, está vendo? Sei. Um aqui e o outro aqui, ó. A tispa, para enfiar, não precisa de comprimir, não, viu? Tá. Esse aqui está meio enferrujado. Tispa, ó. E aí Tispa, míng, pata, tispa, 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 e o outro aqui? Tchau, tchau. Agora que a gente tem dificuldade de acertar o ponteiro segundo que a gente treme também. Aqui a gente tem que ter paciência de... Só para tentar com a coroa que você tem que tirar para pôr na caixa, entendeu? Aqui você leva e trena nele lá. Esse negócio de tirar, de enfiar, você já tem. Registrando aqui um antigo ofício que era exercido por Juscelio. E agora, ele se tornou um hobby, um passatempo. Aproveitando a oportunidade para agradecer ao meu pai por todo o conhecimento que ele me transferiu e por todo o exemplo de vida que ele me deu. Você aprendeu com ele? É, trabalhei com ele muitos anos e agora, por hobby, eu voltei à profissão e ele está me atualizando. Transmitindo conhecimento. Aos poucos a gente vai melhorando, a curiosidade vai chegando e a gente vai adquirindo umas ferramentas novas. Esse aqui bate e gira. Para enroscar e desenroscar o fundo de relógio com tampa de rosca. Esse aqui, relógio funcionando. E assim, depois que aposenta, a gente tem que encontrar alguma coisa para ocupar o tempo. Melhor eu aqui do que na rua ou nos botecos. Para chegar de fogo. Inventando moda. Inventando moda e incomodar a dona onça, viu? Cortesia, sério, animações. Gratidão por sua visita, meu perfil. Irapora, Minas Gerais. E lembrando mais uma vez da oportunidade de expressar minha gratidão ao meu pai por todo o exemplo de vida e por todo o conhecimento que ele tem me passado. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado.